Aí a Ferrari estava na mão de vocês e foi para, foi para o Chico, vocês passaram para o Chico? Chico, passamos para o Chico, Chico continuou com ela, com a mesma... Mas foi num momento que vocês passaram todas as marcas para outras pessoas, o que aconteceu? Todas as marcas, a BMW, não, exigiu... Que vocês fossem exclusivos do BMW? Só exclusivo do BMW, nós não podíamos ter... Isso a Regino, a Regino tinha que ser exclusiva do BMW. Os meninos saíram em 94, 95 os meninos saíram, que a BMW assumiu. Por isso que ela falou que 25 anos de coisa não é, é 33, 33 anos nós estamos aqui. É, é verdade. O pessoal do BMW Brasil, quem sabe que está assistindo, é 33. E outra coisa, que eu digo para vocês, quer dizer, a bobeira que o antigo presidente fez, no negócio de blindagem, dá exclusividade de blindagem para o Altistar. Dos carros do antigo presidente da BMW. É, e os outros 41 concessionários. Você comprava um carro numa concessionária, mandavam para o Altistar, aparecia tudo da Altistar, o cliente nunca mais voltava. O cara pegava o contato do cliente que comprou na Grã Brasil, o Altistar falava, não sei o quê... Eu falei para o Vitor, uma série de vezes, porque o Vitor é teu amigo, ele vai se lembrar de mim, certo? Os Mazda. Os Mazda, fala para ele. O Rony disse que trabalhou com você das Mazdas da vida, certo? O do Rony é rodado, hein? O Mazda, o Rony, o Rony, o Rony, o Bentley, o Rony, o Rony, o Ferrari, o BMW. E o Subaru. E o Subaru. O Subaru. Eu sempre lembro do Need for Speed. É. Os Subarus, por causa que quem comprou lá, os caras que compraram a Mesbla, a Chevrolet, certo? Tinham a Subaru na mão, o Steinbrook. Sim. O Fábio e o irmão. É o Léo? O Léo, certo? O Fábio e o Léo. E aí, o que aconteceu? Hoje, se você vai no depósito do falecido Fábio, você vai ver que tem carro lá, Subaru ainda, da coleção dele lá. Que legal. Os carros de corrida que ele tinha. E tem Subaru zero quilômetro ainda lá. Pô, que legal. A coisa do Chico. Eu sabia que o Chico era um dos maiores vendedores que tinha. E precisava de um cara muito bom. E precisava de um cara muito bom para tocar isso daí. E que entenda de cálculo, ele sempre entendeu. Não, o Chico era... O Chico, nesse aspecto de venda, é inigualável, vou te dizer assim. O Chico tinha uma vantagem. Ele se vendia o carro, falava, vou fazer crédito, não precisa, me dá três, quatro cheques. Ele começou com essa história dos cheques. E aí, ele dizia para o cara, se você não pagaram o vencimento, meus amigos, vamos lá e... E pega o carro. Não sei se pegava o carro, se pegava o carro.